Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário, pão nosso de cada dia, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Interaja com o canal, o gostei, façamos do comentário no vídeo o caderno de prece, compartilhe para amigos e familiares, se inscreva no canal, se torne membro do canal. São pequenas ações que fazem toda a diferença. A frase de hoje para a nossa meditação é uma frase de minha autoria, contido no livro Sinais da Vida. Olha, caridade também se pratica por meio do verbo construtivo. Caridade. Quando Allan Kardec escreve que existe a caridade material e a caridade moral, enquanto uma, nós beneficiamos o outro materialmente falando, recursos de dinheiro, vestuário, alimento, agasalho. A caridade moral é tudo aquilo que parte do coração, não que a caridade material não parta. A caridade moral é aquela que sublima e reside no verbo, no olhar, na intenção, no primeiro impulso. O verbo pode animar muitas pessoas. Só que hoje, com o automatismo nosso, com a correria, com os afazeres, com aquelas lutas que compõem o nosso dia a dia, poucas vezes estamos dando atenção a essa caridade que, por vezes, cai no esquecimento. Então, eu chego no trabalho, são tantas coisas a serem feitas, que eu esqueço de dar um bom dia para a pessoa do meu lado. Às vezes eu acordo, já é o filho que eu vou levar para a escola, é a companheira que eu vou deixar no trabalho, depois eu já vou para uma reunião, que eu esqueço de ir na mesa do café da manhã, de perguntar para as pessoas que estão ao meu lado, Ah, teve uma boa noite de sono? Tem algo te afligindo? Tem algo te preocupando? É tão habitual, é tão corriqueiro, eu tenho o que fazer, eu tenho o que levar, eu tenho o que responder? Eu estou tomando café da manhã, mas eu estou olhando para a televisão, estou olhando para o celular, estou vendo um jornal, e eu estou esquecendo de dar prioridade para os momentos com a família, dar oportunidade de analisar se as pessoas que estão ao meu lado não estão precisando também desabafar, não estão precisando falar algo, não estão precisando de um ombro amigo. Então, esse automatismo, imediatismo, que nós entramos na atualidade, e que as crianças também já estão envoltos disso, os jovens, todas as faixas de idade, temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos perdendo grandes oportunidades de ajudar pessoas ao nosso lado, que precisam de uma palavra que oriente, de uma palavra que estimule, e até de uma palavra justa, necessária, e ponderada que mostre, não vá por este caminho. Pode ocorrer algo que amanhã você se arrependa, mas eu só vou ter essa percepção, olhando, percebendo, me inspirando por parte dos Espíritos bons, que vem aquela oportunidade para eu ir em direção ao amparo deste ou daquele. É o trabalho. Trabalhar e praticar a caridade não é apenas num templo religioso, com dia e hora marcada. Às vezes, os bons Espíritos encaminham pessoas em nossa direção para que possamos ser nós, a conduzi-los com o verbo para um caminho melhor. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música Música Música